Olá pessoal, vou mostrar um pouco do Japão para vocês, a gente está num parque de Lichinasso, essas árvores são de Sakura, essa época do ano fica tudo florido, vou mostrar um pouquinho para vocês, as crianças bagunçando aqui, o tempo não está muito bom hoje, está ventando um pouquinho, o parque aqui, tudo florido, tem um lago aqui no meio, essa época do ano, tem muita gente que vem, faz o almoço, ou a noite vem beber, debaixo dessas árvores, tem as barraquinhas lá vendendo comida, aqui também, vou mostrar aqui para vocês, vamos ver se fica bom, o o o o o o o o o, o E vem de noite aqui também, já estão lá no parque? Isso aqui é melhor que a gente curou isso ainda, com o vento. É que isso daqui não é Sakura, é outra árvore, esqueci o nome disso daqui. Tem um lago aqui com os patinhos, vamos ver se dá pra ver. Tem uns patos ali no fundo. Tem uns barraquinhos. Tem uns barraquinhos. Tem uns barraquinhos. Tem uns barraquinhos. Um parque público. Um lugarzinho pras crianças brincarem. Escorregadora Aqui dessa rua aqui, bonito Tudo florido Não volta aqui Bom, é isso daí pessoal Um pouco do Japão pra vocês Sakura Falou, um abraço a todos